SEGA Rally já é uma franquia bem conhecida e consolidada, embora faça muito tempo que não tenha nenhum lançamento. E depois de fazer sucesso nos arcades e no Saturn, a SEGA levou ele para as plataformas e consoles HD, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club, seja muito bem-vindo e por favor se não é inscrito se inscreva, curta, compartilha, é de graça e me ajuda muito. Ative o sininho e se quiser e puder, deixe um valeu, tudo que chega é de grande importância para o canal. Conheça também nossos parceiros na descrição do vídeo, agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. SEGA RACING STUDIO Desenvolvido pela SEGA RACING STUDIO e publicado pela SEGA, chegou em 2007 para PCs, Playstation 3, Xbox 360 e PSP, o jogo SEGA Rally Revo. Esse é um jogo de corrida off-road totalmente em 3D e é mais simulação do que corrida arcade, embora não seja totalmente uma simulação como um Gran Turismo ou Fórmula 1. O jogo pode ser jogado em co-op, local ou online, ao menos na época. Particularmente, eu nunca o joguei online. SEGA Rally Revo também é conhecido na Europa apenas como SEGA Rally. Para mim não faz sentido tirar o Revo do nome, mas fazer o que? Esse jogo foi desenvolvido praticamente simultâneo com o SEGA Rally 3, lembrando que essa análise se refere às versões HD. Desta maneira, a versão de PSP não faz parte dessa review, ok? Esse jogo não tem nenhum enredo. Isso não desabona o jogo, pois em um jogo de corrida não se faz necessário ter um enredo. Eu acho melhor, mas não é necessário. Como vocês que já me acompanham sabem que eu gosto de enredo e boa história nos jogos, mas um jogo de corrida pode ser só a boa e velha corrida como antigamente. Lembrando que nenhum jogo dessa franquia até o momento trouxeram algum modo de história. O jogo é muito lindo, de verdade. Eu acho ele deslumbrante e isso ainda hoje. Em 2007, sem dúvidas, era um dos mais bonitos jogos de corrida. A luz, brilho, sombra, cores, a natureza, enfim, vale a pena experimentar só para admirar os gráficos. Nota-se que não é um jogo de atual geração, mas mesmo assim ele continua bonito. Esse é um dos pontos mais positivos desse jogo. Outra coisa é um mecanismo usado que tem um efeito incrível e praticamente nenhum jogo usa isso tão bem atualmente, que é o Geodeforming. Ele muda a geografia da pista. Por exemplo, um trajeto na lama fica marcado por toda a corrida. A lama que mela o seu carro também fica a corrida toda melada. Um Drift fica marcado todo o tempo na pista. É mais fácil de notar isso nas pistas de lama, terra e neve. De qualquer jeito, é um efeito e dinâmicas incríveis. Às vezes, para muitos jogadores e jogadoras, pode ser um detalhe que passa despercebido. Porém, é fácil perceber o efeito na pista que isso faz. Sem esquecer que é um efeito muito realista que não é usado hoje em dia. A SEGA está de parabéns aqui com essa mecânica. Existem 33 carros no jogo. Todos eles são carros reais, com licença e tudo mais. A maioria tem de ser desbloqueada ao longo das corridas e campeonatos. Há carros bônus e três classes para os veículos. São classe Premier, carros 4x4. A classe modificada, carros 2x2. E a classe mestre, os carros clássicos de Rally. Cada carro tem três pinturas diferentes e duas opções de ajustes, Off-Road e One-Road. Esses ajustes podem te auxiliar dependendo da pista, se for na terra, lama ou no asfalto. Enquanto as pistas, existem 16. Aqui já começa um ponto fraco, ao menos para mim. Existem mais carros diferentes do que pistas. As pistas são bem diversificadas e em ambientes bonitos e distintos. Mas mesmo assim, são pouquíssimas pistas. Imagine quem comprou esse jogo no lançamento a preço cheio. É fácil ficar um pouco desapontado. Entre os modos de jogo, temos Corrida Livre, Corrida Contra o Tempo e o Campeonato, que é o modo principal para desbloquearmos as pistas, pinturas e carros novos. Ao menos, tudo do jogo pode ser conseguido sem DLCs desnecessárias. Além de poucas pistas, o pior que não me faz dar uma boa nota para o jogo é a extrema. Eu disse extrema dificuldade. A jogabilidade está longe de ser boa. Os carros não têm aderência e parecem que estão correndo em pistas de sabão. Há jogos que apresentam essas dificuldades, mas ela é real para todos os pilotos. Aqui, os outros pilotos correm perfeitamente sem errarem nenhuma vez. Só o jogador é que é livre para errar e você irá errar várias vezes. Seu carro nunca tem a arrancada devida para iniciar a corrida. E é no início que você tem a única, eu disse, única chance de ao menos terminar no terceiro lugar. Pois se ao final da primeira volta você não estiver entre os primeiros, pode esquecer. Você não irá avançar o suficiente. Mesmo melhorando o carro, trocando por um mais potente, com mais velocidade, melhor arranque é praticamente inútil. Você tem de ser perfeito para vencer as corridas. A dificuldade é extremamente injusta e irritante. Acho que isso afastou boa parte do público. Sem esquecer que os carros não se amassam. Não há danos em colisões. Em 1994, a SEGA foi uma das pioneiras em colisões com o jogo Daytona USA, que inclusive já tem um review aqui no canal. Sendo assim, não há desculpa para esse jogo não ter danos em batidas, visto que em 1994 isso já acontecia. Talvez esse jogo seja mais direcionado para os jogadores de simulação, algo que não é minha praia. Não me devirto em jogos de corrida de simulação. E mesmo assim, o gênero de simulação tem muitos fãs e vendem bem. Gran Turismo e Forza Motorsport estão aí para comprovar isso. O fato é que embora a SEGA apostou alto nesse jogo e o revo do título era para fazer alusão à revolução que eles pensariam que iam fazer, o jogo tem seus méritos. Já falados aqui, mas se o jogo é lindo e não diverte, não parece valer tanto seu tempo e seu dinheiro. Embora que hoje ele esteja mais barato. A versão original usada em disco já vi a 10 reais, isso em 2023. Então se for por uma experiência assim, bem barata, ainda vale tentar. Lembrando que o jogo é mais divertido e justo jogando de dois. Isso pode ser em coop local, que é muito bom. Embora o jogo tenha recebido algumas críticas muito boas, foi mal em vendas. Tanto que a SEGA fechou a sua subsidiária inglesa, que fez esse jogo logo depois do período de lançamento, o SEGA Racing Studio. Provando que o jogo realmente não foi bem. Uma pena, pois tinha muito potencial, mas foi desperdiçado. De qualquer maneira, a franquia ainda teve mais uma sequência, mas ela fica para um outro vídeo. Minha nota final para esse jogo é 5,5. Eu até tentei e me esforcei para gostar mais desse jogo. Pois ele tem uma mecânica de deformação da pista e continua muito bonito. Porém, isso não é tudo para fazer um bom jogo. E não esqueça, se você assistiu e gostou, deixa o seu like, compartilhe. E se não for um inscrito, se inscreva no nosso canal. Diga também para a gente se já jogou esse título. Se faltou falar mais alguma coisa, seu comentário é muito importante para o canal e para mim. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Canal Club, preservando a memória gamer.